Você tem a oportunidade de embarcar em uma nova jornada que é conduzida por sua vontade de esperar mais. Assuma o comando de sua vida e manifeste o que você precisa para ser o sucesso que sabe que pode ser. Você tem os recursos que precisa. Você tem os talentos e a habilidade para ajudá-lo a levar uma vida mais gratificante com a família, com os amigos e para si mesmo. Você tem apoio e há pessoas em sua vida que você pode confiar que irão ajudá-lo ao longo do caminho. Lembre-se apenas de pedir o que você precisa ao universo. A energia está propícia para alguma mudança inesperada, assim, escolha com sabedoria onde você investe o seu tempo, energia e finanças. Deixe de lado os sistemas de crenças que não mais funcionam para você e saiba que o que está lhe acontecendo é parte de seus contratos para ajudá-lo a alcançar o que você veio aqui fazer. Os anjos querem lembrá-lo de que você pode fazer qualquer coisa e que confie em si mesmo, confie em seus guias e comece uma nova aventura, onde coloque a intenção e escolha onde deseja ir. Esta é a sua vida, avance, assuma o controle e aproveite a jornada. O mantra para hoje é, à medida que acolho o meu propósito de vida, uma nova e grande aventura começa a se revelar, e estou plenamente empenhado em avançar. E assim é. Você é muito amado e apoiado, sempre. Os Anjos e Guias Os Anjos e Guias